Olá, irmãos e irmãs, quinta-feira, 26 de novembro, quinta-feira da 34ª semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos a Palavra de Deus. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, quem está nos acompanhando recentemente, sobretudo por causa da nossa novena de Nossa Senhora das Graças, muita gente chegou até nós, né? Se inscreve, ativa o sininho, a notificação, tá certo? Para você receber tudo o que acontece nesse nosso canal aqui. As novenas, o ofício das leituras, nosso programa de rádio, a Santa Missa, 6 da manhã, 8 da noite e a homilia também de cada dia, tá certo? E gostaria hoje de pedir a sua oração. Hoje completo mais um ano de vida, com a graça de Deus, 35 anos. Rezo pelo Padre, que Deus me dê saúde e coerência, né? Com a vocação também, para continuar evangelizando, servindo a Deus. E pelos meus pais, de modo especial pela minha mãe, porque eu sou fruto de um parto de 16 horas. Beijo, mãe. Obrigado pela sua força. Foi parto normal, minha gente. Mas cá estamos, né? Louvado seja Deus. Vamos refletir então, minha gente, a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas, 21, do 20 ao 28. Diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes dias são dias de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é pesado, hein? Jesus está aqui fazendo uma descrição dos últimos dias da humanidade. Tempos terríveis, mas onde o Senhor nos faz um convite. Levantai-vos e erguei a vossa cabeça. Vossa libertação está próxima. De algum modo, isso é uma verdade espiritual para todos os momentos da nossa vida. Quando você é uma pessoa comprometida com Deus, quando você busca a Deus, quando você está rezando por uma intenção e aquilo parece que está piorando, não está melhorando, é porque a libertação está próxima. Jesus fez uma narrativa aqui assustadora. Diz até que os homens vão desmaiar de medo só de pensar o que está acontecendo. E aí ele convida os seus discípulos. Mas vocês, sem desmaio, vocês fiquem em pé, ergam a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É o juízo de Deus sobre a história da humanidade. Está lá na primeira leitura também um pouquinho disso. Nós estamos sempre com a leitura do Apocalipse até o início do Advento, falando do julgamento final, da volta de Cristo, de como é a vida eterna, desse Deus que resgata os seus, do Deus que faz justiça para com aqueles que o servem. E vai dizer então que depois de muitas coisas, lá no versículo 1º do capítulo 19, a primeira leitura de hoje, diz lá que São João escuta o rumor, um barulho muito grande. Aí ele vê uma multidão no céu que exclama, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Sim, olha lá. Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. Deus que vai julgar a terra e toda essa mentalidade demoníaca que faz cair e derramar o sangue dos servos de Deus. Quanta perseguição contra a igreja, contra a perseguição contra aqueles que querem viver a santidade, não é? E aí então, um anjo me disse, olha lá, essa frase que você escuta em quase toda a Santa Missa, porque não é a única frase que pode ser dita. Lá no Missal tem outras opções, mas essa é uma delas. Mas você conhece isso aqui. Escreve, Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Em várias missas, ali, antes da gente comungar, essa é a última frase a ser dita, não é? Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19, no versículo 9. Inclusive, você poderia grifar aí na sua Bíblia. Está aí esse trechinho da Santa Missa que a gente quase sempre escuta, porque tem outras opções também. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. E aqui está, queridos, para nós atravessarmos todas essas coisas difíceis ao longo da nossa vida e ao longo da vida da comunidade, da sociedade dentro da qual a gente está inserido, porque muitos dos nossos sofrimentos não são necessariamente nossos, né? É o sofrimento da nossa família, é o sofrimento da nossa época, do nosso contexto. Nós precisamos participar das núpcias do banquete do Cordeiro. Nós precisamos da missa, nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos comer e beber do corpo do Senhor. Ele é a nossa força. Nesses dias onde os homens desmaiam, nesses dias onde, infeliz da mulher grávida, e daquelas que estiverem amamentando em dias assim, porque a terra vai estar em calamidade. Veja, eu não sei dizer a você, e não é inteligente querer saber, se nós, dentro em breve, vamos ver dias assim. O que nós precisamos de verdade saber, queridos, é que nós precisamos participar do banquete das núpcias do Cordeiro, um dia lá no céu, claro, mas isso começa aqui, nessa vida. Nós precisamos estar perto de Jesus, em comunhão com Cristo. E só aqueles que estiverem em comunhão com Ele, vão atravessar esses dias, onde sim, muitos talvez sejam chamados ao martírio, à perseguição, ao martírio da ridicularização, o martírio da espada, da morte, mas é necessário em nós, não é? A força do Senhor, a força do Evangelho, a força da palavra, que hoje convida você e eu, eu não sei como você vive hoje, mas talvez, você esteja no pior momento da sua vida. Talvez você está nesse momento aqui de desmaiar de medo, de se tremer inteiro, não é? Mas veja, são nesses sofrimentos profundos, que um dia a humanidade vai ver isso aqui, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Também é no sofrimento, às vezes mais doloroso, meu ou seu, que o Filho do Homem quase que apareceu sobre as nuvens, que Deus ficou evidente para nós, não é? Todo sofrimento comporta a graça de limpar os nossos olhos e de nos fazer enxergar Jesus, não é? Que hoje nos dá uma ordem. Quando essas coisas começarem a acontecer, seja com a sociedade, com o mundo, um dia vai acontecer, mas seja no hoje da nossa vida, dependendo do que a gente está vivendo. Quando tudo isso começar a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, vossa libertação está próxima. E aquele que nos promete que a libertação está próxima, ele é fiel para nos libertar, ele é fiel para cuidar de nós, para cuidar de você, para cuidar de mim. e o refrão do Salmo de hoje, que é o Salmo 99, como o refrão do Salmo, está lá então o próprio versículo do Apocalipse, a igreja proclama como o refrão do Salmo hoje Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados, felizes, os que foram convidados e todos nós estamos sendo convidados, convidados para a ceia nupcial das bodas do cordeiro, para o banquete o caríntico de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.